Você encontra um judeu sefardita na sua árvore genealógica e você não sabe o que fazer com ele. Essa é uma das principais dúvidas que as pessoas trazem para mim diariamente. Muita gente encontra lá o ancestral. E agora, o que é que eu faço com esse ancestral? Como comprovar que eu descendo dele? Como começar a montar o meu processo de cidadania portuguesa? É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Genealogia para Iniciantes. Eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista. Estou aqui para te orientar na busca pelos seus ancestrais, na montagem da sua árvore genealógica e também no seu processo de cidadania portuguesa pela via sefardita. É isso mesmo. Se você comprovar que descende de um judeu perseguido pela Inquisição ou pelo Estado português, você pode requerer a cidadania portuguesa pela via sefardita. E milhões de brasileiros têm direito a esse tipo de cidadania. Você será um cidadão português, um cidadão da União Europeia, juntamente com sua esposa, com seus filhos, com seus netos. E para isso, para te ajudar nesse processo, eu preparei um material todo especial. Está aqui abaixo o meu guia prático para a cidadania portuguesa. Sucesso total de vendas, ajudando muitas e muitas pessoas a fazerem um processo sozinhos, sem a ajuda de historiadores, genealogistas, advogados e economizando muito dinheiro. Confira abaixo aqui o link do meu e-book super didático, super inteligível, já com um processo aprovado pela comunidade israelita de Lisboa para servir de modelo para você montar o seu processo. E também o e-book 21 fontes, para você encontrar o seu ancestral e montar a sua árvore genealógica, que também é outro livro que vai te ajudar bastante com técnicas de pesquisa, te dando opções de fontes que você pode usar para encontrar os ancestrais, para encontrar os documentos desses ancestrais e montar o seu processo. E por último, eu gostaria de dar um toque assim em vocês. O mercado está bombando aí, o mercado de genealogia. Nós não temos genealogistas suficientes. Nós precisamos de genealogistas. Eu vou deixar aqui embaixo também um link do meu curso, o Genealogia do Zero, para você que quer uma renda extra, para você que quer se tornar um profissional da genealogia, para você que quer trabalhar com isso, com esse processo de cidadania portuguesa, e conseguir aí uma boa renda extra, ou quem sabe se torne uma renda principal, tendo em vista que esse mercado remunera muito, mas muito bem. Fica aqui a opção para vocês, não percam a oportunidade. Gente, eu vou falar hoje para vocês sobre o levantamento das fontes. O que é isso, Rani? A primeira coisa que você tem que fazer, quando você encontrar um judeu cefardita na sua árvore genealógica, é o levantamento das fontes. É ver cada ancestral que te liga até o judeu, e você vai ver aí que são entre 12 e 17 gerações, a média é essa, e você vai em busca de documentos de cada um desses ancestrais, que te ligam até o judeu, documentos esses que mostrem quem são os pais desses ancestrais. Então isso é muito importante, isso é fundamental para você montar o seu processo de cidadania portuguesa. Você vai abrir o cadastro desses ancestrais lá no FamilySearch, clica sobre o nome dele lá na árvore genealógica, abre o cadastro deles, vai lá em fontes e vê quais são as fontes disponíveis. Se lá no cadastro desse ancestral vai ter uma certidão de batismo, um registro de casamento, de nascimento, de óbito, ou seja, algum documento oficial da igreja ou civil que mostre quem são os pais daquele ancestral. Ou seja, é a ligação daquele ancestral com seus pais. e você vai ter que encontrar documentos também dos seus pais que os liguem aos avós, aos avós de aquele ancestral. Então cada ancestral que te liga ao judeu cefadita vai ter que ter um documento mostrando quem são seus pais. Então você vai lá, abre o cadastro dos seus pais, aí tem que ter lá um documento ligando seu pai ou seu avô. Cadastro do seu avô, tem que ter um documento mostrando quem são os pais do seu avô, ou seja, seus bisavós. Ou seja, nos seus bisavós, você vai ter que ter um documento lá mostrando quem são os trisavós daquele bisavô que te liga ao judeu cefadita até chegar ao judeu cefadita. Não se preocupem, isso é tranquilo. Em alguns casos, o FamilySearch já apresenta, o site já apresenta esses documentos, pelo menos a maioria desses documentos, e em outros casos, você vai ter que buscar esses documentos no próprio site, no próprio FamilySearch. Se você tiver dúvida de como pesquisar no FamilySearch, tem aqui embaixo também o meu curso completo de FamilySearch. E também, lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo, tem materiais que eu disponibilizo lá, praticamente todos os dias, você vai ter acesso lá a uma lista de judeus cefaditas certificados pela comunidade israelita de Lisboa, pelo menos aqueles judeus que mais certificam os brasileiros com os endereços deles, no FamilySearch, com os IDEs, para você fazer a genealogia inversa, ou seja, para você estudar a descendência daquele judeu na árvore genealógica do FamilySearch, e tentar ligá-lo a um dos seus ancestrais. Então, clica, entra lá no nosso grupo do Telegram, tem um material bem interessante lá que vai te ajudar e vai ter também um mini curso, são três vídeos, três vídeos sobre o FamilySearch, te ensinando a pesquisar no FamilySearch. E é totalmente gratuito, acredito que vai te ajudar bastante nessa busca pelos seus ancestrais e na montagem do seu processo de cidadania portuguesa. Clica no link abaixo. Então, gente, quanto a essas fontes dos ancestrais que te ligam até o judeu, também é muito importante que você saiba o seguinte, os ancestrais mais próximos de você, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus trisavós, você vai comprovar lá na montagem do teu processo para a comunidade israelita através de documentos, de certidões de batismo, certidões de registros de nascimento, de casamento, de óbito, tanto civis como da Igreja Católica. Então, esses documentos que nós chamamos de fontes primárias farão a comprovação desses ancestrais mais próximos de você. Tá bom? Os ancestrais mais distantes de você, essa é outra dúvida recorrente das pessoas que me procuram, geralmente você não consegue comprovar através de documentos. São aqueles ancestrais nascidos nos anos 1700, 1600, 1500. Aqui ou ali você encontra algum documento que, uma fonte primária, um registro de casamento, de batismo, de óbito, que mostre quem são os pais deles. Ok? Mas, nem sempre isso acontece. Quanto mais distante de você for o ancestral, mais difícil ficará de você encontrar esses documentos desses ancestrais. Então, geralmente, nós comprovamos essa ligação com os pais deles, até chegar ao judeu sefardita, através de livros, livros antigos, livros clássicos de genealogia, como a genealogia paulistana, a genealogia tropeira, a nobiliarquia pernambucana, a coleção Borges da Fonseca e vários outros livros sérios de historiadores e pesquisadores sérios feitos com base em documentação que mostrem quem são os pais daqueles ancestrais mais antigos, até chegar ao judeu sefardita. Muitos desses judeus sefarditas são comprovados que sofreram perseguição realmente pela Inquisição ou pelo Estado português através de documentos, de processos da Inquisição que nós encontramos, por exemplo, lá na Torre do Tombo, mas outros, nós comprovamos essa perseguição pelo Estado português através de livros mesmo. Entenderam? Então, é muito importante você ter em mente essa bibliografia. Você vai precisar dessa bibliografia, você vai precisar encontrar livros que comprovem quem são os pais desses ancestrais mais antigos. Muitos desses livros já estão lá no FamilySearch. Você vai encontrar lá nas fontes essas fotos das páginas desses livros, das capas desses livros ou mesmo referências bibliográficas. Se ligue nessa dica também ao Wiki do FamilySearch. Na Wiki do FamilySearch, eu já gravei vídeo aqui no canal sobre isso, sobre essa ferramenta incrível lá do site FamilySearch. Você vai encontrar dezenas e dezenas de títulos, de sugestões de bibliografias do seu Estado. É muito importante que você acesse também a Wiki do FamilySearch. E procure também informações sobre esses ancestrais no bom e velho Google. Hania, a CIO aceita? A comunidade israelita aceita telas do Google, da internet? Não, não aceita. Óbvio que ela não aceita. Mas lá no Google você vai encontrar livros, vai encontrar obras que tratem daqueles ancestrais. Então, eu uso muito o Google para pesquisa. Trabalhos acadêmicos, livros clássicos em PDF, sites, bibliotecas digitais, jornais. No Google você encontra uma vastíssima gama de fontes que você pode usar nesse processo de cidadania portuguesa. Tá bom? Então, gente, achou judeu sefardita parta para o levantamento das fontes, fontes de cada ancestral que te ligam a esse judeu sefardita. Você pode usar também esse levantamento de fontes para se certificar de que realmente você descende de um outro ancestral que não seja um judeu sefardita. Por exemplo, eu tenho lá na minha árvore genealógica o Afonso III, o rei de Portugal. Então, eu posso usar, posso fazer esse levantamento de fontes para chegar até ele e comprovar documentalmente que eu descendo daquele ancestral. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. É extremamente importante para mim, para eu saber se vocês estão gostando ou não dos vídeos, para que o YouTube leve os nossos vídeos ao máximo possível de pessoas, para que o canal cresça, para que ajude as pessoas nas suas pesquisas e também para que muitos e muitos ancestrais sejam encontrados, sejam trazidos à luz. Porque se as genealogia divulgada, muito mais pessoas vão pesquisar e muito mais fontes, documentos vão aparecer, muito mais informações vão aparecer e a pesquisa vai ficar mais fácil para todo mundo. Então, é extremamente importante que você se inscreva no canal, deixe sua dúvida aqui embaixo, seu comentário e principalmente deixe seu like. Eu conto muito com o apoio de vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.